Música Especialmente da professora Maria da Prefeição Tavares, aqui nesta casa. E também é sua. Ela foi das principais fundadoras, não só do Instituto de Economia, como da nossa Escola de Pensamento. Uma das economistas mais importantes do Brasil, e através da sua longa produção teórica, tornou-se uma referência intelectual e acadêmica para todos nós. Haja vista a presença de todos aqui na velha guarda, inclusive. Gostaria também de expressar a minha satisfação de ver quando esse tema sobre vagas e sua herança, particularmente a discussão sobre desenvolvimento nacional, mobiliza as pessoas, não só na universidade, como na sociedade como um todo. E de fato, nos últimos tempos, essa problemática vem ganhando um espaço na agenda nacional cada vez maior, o que mostra a nosso juízo, a oportunidade e a urgência desse seminário. Seus desprobramentos, com certeza, se constituirão no horizonte para reflexões dentro do Instituto. No entanto, ao mesmo tempo que esse tema mobiliza, ele também é um divisor de águas, ou ele vai se caracterizar com vários divisores de águas. O que diz respeito a diversas interpretações e reflexões sobre as perspectivas da sociedade e da economia brasileira. A grosso modo, de um lado, estão aqueles que não reconhecem a importância do significado da construção do desenvolvimentismo na história do nosso capitalismo. Reverenciam os processos de modernização restrita e acreditam que a herança bairroquista se encontrou na década de 90. No outro, aqueles que acreditam, entre outras coisas, que o legado nacional do desenvolvimentismo não só deixou uma importante economia de preso urbano e industrial, como também foi uma reação contra a miséria, criou um Estado nacional que atuou a favor da industrialização e do avanço social e, mais do que isso, ajudou a construir a identidade nacional e a consolidar a ideia de nação. O pensamento desta Casa, identificado com esses valores, entre outras coisas, foi sendo construído a partir dessas preocupações. E hoje estamos frente a frente com o desafio de retornar à discussão sobre o projeto de construção nacional e fazer uma ponte com a atualidade no sentido da definição e implementação de uma nova agenda de desenvolvimento. Como já disseram, temos o privilégio de estar conosco, nesse debate, a professora Maria Conceição, uma das principais fundadoras dessa escola de investimento e das identidades teóricas que constituem o projeto hegemônico desse Instituto. Suas contribuições do debate econômico do Brasil foram fundamentais na medida que ajudaram a construir, entre outras coisas, os adversos de uma determinada linha de pensamento que se constituíram em um avanço daqueles separados, bem como na interpretação sobre o funcionamento de capitalismo brasileiro e as possibilidades de um desenvolvimento nacional, ressaltando o avanço da industrialização sem esquecer da distribuição de rendas e da empresa. Dão a respectiva diferentes concepções conservadoras e hegemônicas até que a gente se sentia. Sua vida acadêmica, sua militância política, desde o convênio Cepal-BNDE, vem até hoje com a discussão dessa temática, que é o núcleo desse seminário. Sua participação, portanto, aqui hoje é fundamental. E foi preocupado com essas ideias que montamos esse simpósio, o qual deverá ocorrer durante as próximas três sessões. Na sessão de hoje, na parte da manhã, nós temos a aula, a exposição da professora Conceição, sobre vários projetos nacionais. E na parte da tarde, nós temos uma mesa redonda com a participação dos professores do Wilson Cano, daqui da casa, do professor Pedro Sérgio, da Cunha Conceica, vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também do professor Luiz Costa, da Unesp. Na segunda sessão, nós vamos discutir, basicamente, os primeiros temas. A primeira, o primeiro deles, é a herança do Vargas, será feita pelo professor Berluso, Vargas da Agenda do Brasil, a exposição será feita pelo professor Lessa, dia 9, portanto, quinta-feira que vem, e na parte da manhã, Vargas da Questão Social. Estamos presentes aqui o ex-ministro do STD, do Supremo Tribunal Trabalho, do Arnaldo Sequin, a professora Sônia Dreyf, do NEC, da Uncâmpico, o professor Jorge Ferreira, do Departamento de História, da Universidade Federal Fluminense, e a professora Angela Ricardo Gomes, do CPDOP, e da Universidade Federal Fluminense também. No dia 15 da outra semana, nossa terceira sessão, sessão seria a última sessão, ela terá, na parte da manhã, uma discussão, uma mesa com a discussão, de Vargas da Confertação do Estado Nacional, com a participação do professor José Ricardo, da Casa, com a participação do professor José Ricardo, e da professora Maria Celina Soares Araújo, também da CPDOP, FGV e da Universidade Federal Fluminense. E na parte da tarde, para encerrar, teremos a conferência do professor João Manuel, com a temática vasta e a superação da ordem liberal. Eu tenho certeza de que esse debate vai contribuir tanto no avanço da agenda, que se coloca hoje no país como um todo, como no ponto de vista do próprio Instituto, em que se dá, com toda certeza, uma demanda firme da reflexões, e com todas as teses, pesquisas, que vão se desenvolver durante esse ano. Eu queria agradecer ainda, por último, todos aqueles que contribuíram para a montagem do ICV, desde a comissão organizadora, o Marcelo Troni, o professor Pedro Luiz, o Pedro Paulo, o Paulo Sacalanda, o Alonso, e a participação, o Jorge Tápia, e a participação especial do professor Gera, que, na verdade, há um ano atrás, foi a primeira pessoa que falou, olha, nós temos aqui fazer, preparar um evento, para discutir o vaga desse país, que é da maior importância no que se respeita à temática atual. Professor, sua bolsa está aqui. O guardiço, o tags Hamp住 ambuleh, que está canalizando, a parte do sábio, e que está localizando, a vida do sábio. A partir do sábio, a ficar detalhada, o sábio, com o que nos chamamos das piadas do comprimento, o que nos chamamos do nacho, A partir do sábio, É evidente! Voltando ao primário, o cantador, dizendo, voltando, o café está com preço, ótimo! Vamos vender o pau na mata! E o barco não mexeu! Não mexeu! Não mexeu! Fez uma política campeã, virou o que você quer! É digitado! Toda a aula de preço de café é pré-est, tirote, verdade? Coisa que, no caso do nordestino, quando eu comecei no Rio de Janeiro, tem lugar em São Paulo, para o nordeste. Então, a teoria muito quer dizer isso. Dependendo do ponto de vista regional que você se coloca, o barco não tem compreensão. Se você é, como eu, originário do Rio de Janeiro, e portuguesa, mais que eu sei, originário do Marquês de Pombal, do Natácio de Madrid, da Grande, construiu esse território, ele começou a ser produzido, de uma forma que é o único caso histórico, é que o Império se muda para a Colônia, que é das coisas malucas! Estou falando aqui as fracas! Se eu olhem, já descobriam! Eu olhava e descobriam! Eu achava estranho! Estranho! Forte, quer dizer, eu chego aqui! Só que o Paulo do Partido do Rio estava na inegalidade! E os membros intelectuais ligaram para dizer, desculpe-me, muito aqui! É porque o quê? Aí eles operaram para, por exemplo, em Goiás do Rio! E o Alegrado também disse, não tem polícia política, mas é a mania! Isto era isso! E até hoje, nós pegamos lá, porque é uma festa, mas a mania de falar aberta, bem, é muito nossa! Nós somos muito extrojetivos! E quantos que podem pensar? Imagina! O pessoal olharia em ti! Mas também foram anos! Então, se o pessoal acha que o anarquismo está no novo de Lua, é o que merece! No sanitarismo, merece! No franquismo, a artefone! Uma coisa prolongada! E jesuítica! Uma coisa brava, não é? E já tem um banho de lá! Onde? A coisa era precórdia, o que você disse? É do maluco! Quantos estão achando que é do maluco? Às vezes eu acabei ficando maluco! Mas tem o que tem enorme esforço do corpo de distanciamento! Eu recomendo o seguinte! Eu relijo a voz! Eu relijo! O capitulado é muito tardio do monófono! Eu relijo! Relijo a terra da Sônia Draghi, sobre a coisa que a parte do Estado Nacional estava em proécio, na composta! Depois da crise que a tiveta tem o que faz o Fiore, que ele não usa mais a gravação aqui, que é do 83, que agora ele está se envolvendo, o que está dependendo do quadro, e que mostra! O quê? Olha! É uma coisa ambígua, problemática! Não era só um nacionalista assim! Tem que ser um tipo! Um foi das teses! O que o pessoal achava que era um nacionalista, era apoiar a comunhazinha nacional! O barco é do Cabellín, que conversou no capital do Evangelho, e quando fez o decreto lá adiante, da Sônia Draghi e da Sônia Draghi, era proibida remédios para estar numa crise cambial! Está claro? Fica para o qual é? Como não é isto? E isto, graças a Deus bem claro! Quando, na verdade, o nacionalismo, de fato, era a construção do Estado Nacional e das bases econômicas de mudança, de mudança da infraestrutura, que era toda orientada para a exportação, está claro, de produtos climáticos, mas ele quis aproveitar uma ruptura na ordem internacional, que ocorreu de 30 até 45, do fim da guerra. e dizia, agora, Deus! Apoiado no fato que há restrições objetivas externas, está claro? E que não adianta, porque eu vendo café para eles, mas vou acumular reservas que exterminam, e depois o outro foi e tomou um. E o outro, é uma ferramenta, como eu não posso mais me lidar? Está claro? E como, na verdade, é claro que ele concedeu. Alguém diz, ah, mas isso tudo estava na cabeça daqueles militares, como se ele diz? Correto! Mas até estava na cabeça de alguns empresários industrialistas paulistas, que roubaram a discussão, avocatando o Brasil para ele ter a reforma. E essa que era a tese do liberal, e, por aqui, para Leia, é ser primária, não está bom. Mas ela trouxe o café, voltou de novo. Mas tem os malucos que dizem, agora é o seguinte, agora é o problema, é a expontação, é sacos assim. E o que eu digo, é como isto voltou, e como o problema da desconstrução do Estado está ali no primeiro momento a fazer um desespero, e a crise da vida externa que foi de 80 também, seórica, e, quer dizer, parecem muito os problemas que os dois vagas enfrentaram, parecem mesmo, e os dois vagas estão nessa do tempo, parecem o mesmo, porque, na verdade, já levou, veja, nós estamos alinhando, estamos cabeçados, e ele levou 30, 40, para poder coacionar e deixar pronto, para o J. K., que era o outro, mandar a palavra da máquina. Mas o que é importante que ele pensou, ele não realiza a importância disso. vocês imaginam o que era ter um Estado que não era apenas unidade do grupo, onde as burguesias regionais tinham os seus endereços ligados aos complexos exportadores, mesmo quando o complexo gerava a mão de obra trabalhada, trocada no processo da formação econômica do Estado, da humané, mesmo quando se estava utilizando, transportando a salveira, mesmo quando se estava fazendo uma alimentação de alimentos, mesmo quando se estava fazendo uma base industrial leve, porque o Estado, é claro, o Estado, ué, o complexo exportou, e em 1914, com a Primeira Guerra, a 9ª época, o público, é em 20, e era o capital estrangeiro se instalar aqui e investir no teses nesta casa, 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 nesta casa, e as primeiras teses nesta casa, não era um. Dois, de agregar, além de um, no que, em principal, a infecção internacional, e a ideia que vinha ocorrendo, deliberada, como o ministro da Guerra pelos Alemães, era o Marcelo Abreu, e não era o ministro pessoal, acho que ele tem esse que é um grande historiador dessa coisa internacional de esperança. naquele Ordem Progresso, que é o único povo, naquele Ordem Progresso, levaram aqueles fracos, mas, em deles, não são fracos. E vão ter que olhar, e ver o que é com o seu, se não tem nada. Está claro? E, no que diz respeito ao Segundo, Vargas, que são acríticas, levas, melhores, agora não vou contar, porque eles, tirem lá ações do que está dizendo, o que é que ele mostra? Não existe política macroeconômica, progressista, está claro mesmo? Não existe uma política macroeconômica. Tem ela! Você vai ter que fuzilar o Gómino Nilfra, que caiu, e tudo o que não é mais. Vai ter que fuzilar o ministro da Prêmio Popular para a Venda, o próprio Vargas, que fez cinquenta vezes, progressista ou não progressista, o que é que? Não existe! No caso do capitalismo estardinho, tem ideias, quer dizer, onde a restrição externa é visível, quando você tem uma justiça cambial, é batata, é batata, que você faz política econômica, com a norma. Assim dizia que é boba, porque tem o caso de quem tem que fazer um superávit fiscal, porque ele é gênio do superávit, não sabe o que vai ser, é batata, e não é o que ele é o que ele é o que ele é do superávit, e não tem que levar a Venda, as teorias das universidades da Evenda, que são uma força de vários teorãos! A teorã do que eles mostraram é que o Máximo, o Máximo Leboana de Cultura, como era um autor de los rebeldes, ele tinha que saber não, tinha de cadastro, leccionismos, extremismo, tem que esperar! Eu quero saber porquê que o povo do quê? O conservador, conservador, um homem progressista, que estava querendo salvar o capitalismo da sua própria domínia. Ele era o único que se tiveram, é uma coisa que é espatórica. A gente, na verdade, me quer um, se eu queria ter se embaçado, me manda que os outros sejam liberais. É ótimo! O Brasil também quer. E nós embarcamos isso. Mas não! Agora mesmo, está crescendo, é todo mundo, não é? Mas são da cabeça, que falta a infraestrutura para acoblar, senão você não veja. Tem um mundo que vem assim, não, agora tem que aumentar o superávit fiscal. Quem? Esse aí só te corta. O inferno virou. Hoje é o cheiro. É um delito vulgar. O vulgar, se pode ser um delito bom, eu vi várias comparações vezes hoje. E você sabe, o jeito é que ele diz, mas não é. Você é páravo, o páravo é vir, é claro. Não. O páravo é páravo. E o páravo é um chá. Não é um músquerista páravo, mas não é um chá. Você tem o esquílogo. Não é um problema de esqueleto, de perna. Vocês tirem isso da cabeça. E tentem dar, por favor, o movimento, o que é mais velho, é mais físico, porque o que é só se páravo e agora são das 10 ou 10 minutos, a base do Evangelho, tentem pensar o que significou passar da década divina, onde conseguimos. Não, já tinha feito fãs, afinal, o governo também dizia para os inglês. Já tinha feito fãs antes da primeira guerra, dizia para os inglês. Com a primeira guerra, o Rocha passa, promovem a responsabilidade. Então daí em diante, se começa a financiar o café, apelando, como deve fazer o pessoal, o próprio americano. Nós tratamos as aplicações sempre, que tinham sido os quenitos financiados na Alemanha, e depois já financiou, junto com ele, em São Dau, a porcaria da vida externa alemã, quando chegou ao final, não pagou. Lembrem-se que nós estávamos num período em que o pão do ouro foi para o diabo. Acabou o pão do ouro. Acabou o gerente do inglês. Peguei a parte de Magra, recebendo a liberdade, chegou à missão de Amaias, não era outra coisa, nem nada, e não era liberal. Não era esse negócio. E ele disse, ah, mas ele participou, como ministra, na venda, do governo, e falou, ué. Ah, mas ele fez a venda, e falou, ué, isso não é verdade de ver. Ele disse, o cara me assume comido uma crise. Me assume não. Alvaro, eu não sou um pouco de coisa, eu não sou. Eu digo, acabei. Tem aquela brutal confusão. Está claro. Concebe, rachá, aliança, São Paulo, minhas. Mas o café com leite. Puxa minhas para cá. O Estado não tem interventores. Manda mostrar essas pessoas em todo mundo quando eu vou ter que começar a gravar. Óbviamente, o Paulo é de cantar. Ah, mas foi apenas um rio a longe da desigualidade. Não é verdade. Não é verdade. Ele tem que ser daúcho, mineiro, nordestino, em aliança, com o Vardo, para dar uma paulada em cima dos paulistas. É uma reação política do poder político. Sim, mas não é essa a questão. A questão é que, sim, a intenção, ele é diva, de mudar. Dizer, eu não insisto, isto não vai, não vai poder ficar ciumenteiro. Há uma rejeição de guerra, aí, que pode provocar. Imagina, tem que ser. Com ameaça, logo em seguida, de guerra. Outra vez, a criação da PNR. E, de novo, no segundo par, a da Coreia. E nós aqui, totalmente vulneráveis. Chefe, com a crise, só sobrou capacidade para importar para o petróleo. O resto era o ferro. Então, a gente não iria fazer aspas de substituição de importação. Isso é claro que ia fazer. Não tinha alternativa. Mas, não é um problema que ele tinha alternativa e que ele tinha que procurar para isto. Quando eu estou dizendo isto, o que ele chamava com o nome de campo. Ele controlou o campo, ele fez dois morações. Controlou o campo duas vezes. O primeiro ministro da Fazenda foi o mais jurador do Brasil, que era o Malan. Ele falou, é tão analfabeto que o Malan ficou oito anos. Ué, e o José Acosta ficou onze. Onze anos, de trinta e quatro a quarenta e cinco. E fez qualquer política que vocês possam imaginar. Ou era expansionista, ou era contracionista. Ou era controlava o câmbio, ou não neutralizava o câmbio. E, ou mesmo, o mesmo. Estava o mesmo de Sousa Acosta. O que é que é que o cara tinha? Era o ministro Draco Superão, em competição. O Carl Schen, valista. Este era pro-americano mesmo. Este era o negociador comum. Está claro? Quando precisava fazer as negociações, qual é a maneira? O que é que o pessoal não sabe? Fala o nome que o pessoal... Se fala o gauchinho, o pessoal não sabe. Ah, é o... O famoso é o alfabeto da Igreja. O povo, quando ele entra no igreja, está fazendo, sai com o meu grego, o Vágon. Foi esse que é essa contração. Vem o... Um diz, ah, mas o Vágon, no começo pelo alfabeto. Três recuperado, escala. É uma coisa que eles escalamam. E ele é uma égua. Mas não é como fazer isso, mas não é como. É bom, não é bom demais. Se insolvido, exatamente diz que é importante. Ele contou. A base tributária é imposto interno. Porque, é claro, como é que ele podia manter a base tributária sobre explotações e importações, se isso tinha caído por mais de 50%? Não tinha cópia. Não tinha alguma linha a base tributária, que era a base tributária. Acho que a pergunta hoje. Não é? Não tinha. Tinha uma crise, uma discussão. Aliás, várias questões. Tinha uma crise da vida externa. A primeira coisa que a gente fez foi a coisa moratória. Claro que ao fazer moratória, a primeira, mandou-se o Oswaldo Arantes a derrotar. Que foi o primeiro que ele estava fazendo. A primeira vez em São Paulo, que não tomou nada. Banqueiro, não. Não estava em condições de aguentar que ele estava. Até porque ele era pressionado, teve uma hora, que não queria moratória alguma. Minha sudah esbalierei, uma coisa e a morte, e o Oswaldo... É uma coisa-me emпонacular. O Oswaldo, era um mów questão. Who fazia com seus acompanhantes política? Cuma uma coisa a dizer banqueiro com o ministro, estava vendo, no alto do amigrito que é ele é no Meio Algeชаков,ausos de floodestores... Bandeiros. Oribution e o Banqueiro abrosou… Tem que chamar-se ao pé hoje... kalau mrila, o Malandro tinha com o quarro do Oswaldo Arantes... A primeira! P locker. Com quem? Oérc undusard! Ajudar com o quê? Ajudar com o Russo também estava furioso, como o austríaco, que vinha de afrontar a crise americana, que vinha envolvido todos os países de integridade na Primeira Guerra em índices, está claro que vinha financiado a porcaria da Unidade Alemã sem quem se perguntava a fazer, o mesmo na Terra, que estava toda a Europa integrada com quem? Como mora? Então, não, mas não paga alguma, não dá. Então, faltou os cortes do Russo, o Ospre, para cá, porque eles não têm problemas americanos. Já estava completado a exigência, já era o capital populista. Então, o Lula Dix, ele reparou o braço financeiro do Ospre, ele disse, olha, o processo, o processo, para lá! E eu fiz, quadro de indústria, quadro de tudo que está com crise, com sindicato, e vou chamar um plano intelectual, eu não vou no departamento de Estado, vou fazer um planejamento, me preparando para o salírio, que é uma representante, eu tenho que responder. E, além mais depois, é uma guerra, e percebeu logo, logo, que era uma guerra em dois tristes. Então, a gente tinha esta perspectiva de outro, que não estava ali assim de ser catálogo de tronos ingleses. Os pequenos não costavam muito tempo, porque os americanos não costavam muito no meio de cálculo. que eles foram os vários, usavam o caos e o caos ficou permanentemente o nosso representante por lá. Então, o cara foi o ministro, na cena aqui, me alojou, depois me machucou, depois foi a chanceler, foi o primeiro vácuo, está claro? E depois voltou na crise cambial. Já nos últimos vários, voltou para ser ministro da guerra. Agora, quem montou o Estado Nacional, não foi o irmão da Aranha. O irmão da Aranha resolveu os queijos da Boica Marconômica, das moratórias, da revolução dos americanos, e, finalmente, a ministra do Aranha negociou um parque criminal, foi o sinal desalinhado. Então, esquece os alemães, esquece os japoneses. Se seguiu a brincadeira de confiscar as propriedades alemães, que deu um pote da nave, que levou até o Ojo, acaba de voltar, era que não esquece disso. Amém, eles acabam o dia. Havia um acordo comercial com eles, com os alemães, que deslogava quem? A Inglaterra. Para isso, é claro que o nosso general mastotônico, se não pode cumprir, é favorável aos outros. Mas não pode montar. Ademais, inclusive, ele está agudo. Não pertenciam aos tenentes, hein, gente? Não confundiu. Ademais do Parque, mas com os tenentes, ele trocou tudo, botou alguns tenentes, que mergulhou, depois se descandeou, ou prescindiu atrapalhar as análises, afundado, enfim, etc, etc, etc. E era quem? O quadro aldeiro, que não tinha dinheiro com a revolução venequista, que era um conservador, um duro, um duro. E que obviamente tinha essas simpatias com os alemães. Então, e aí resolvem, ah, mas então o boy se inclinava para um lado e o outro para o outro. Não é assim, porque o eixo da negociação estava na verdade. Quem fez essas negociações? Quem construiu a negociação? Então, com o mesmo, foi de Rosa Costa, que era um tecnocrata. Bom, um tecnocrata, só que ele mudou. O Conselho Monópolis, de que nada, mudou a base de lutar, está claro. Ajudou o truco, como naquela turma do Carioca, as delas, todos ajudaram a se rodar, claro. E ficava ele, disse, não tinha, disse, não muda ou não. Como era o serviço público no Brasil? Mas obrigado! Cada um nomeava os seus amiguinhos. Para o governo da República, não estou falando, para o governo regionais, que é depois no meio, para o governo da República. Qual você acha que é possível governar um Estado Nacional na base de abrilhadinhos regional? O VAR! O VAR! Então, isso é uma coisa que não tem como negar com o VAR, desde os fundamentos do Estado Nacional. Começamos por apoio ao homem, tributário. Já foi isso. Não se trata de tributar os contatos do outro. Até porque aí, tem que fazer decadência, outras na expansão, está com uma dor lá. Dois! O Banco do Brasil! Ah, é assim! Ah, não vou fazer Banco Central! Não contendo o clínio dos indígenas, estão falidos! Acabou o Banco do Brasil! Não vou! Vou pegar o Banco do Brasil e não vou fazer tudo com ele! Tudo! Carneira dos carvalhocultores faliu! O Banco do Brasil segura e impede o Banco do Taxa! Financiamento? Tudo só! O Banco do Brasil! Carteira de Comércio Exterior? O Banco do Brasil! Carteira de crédito general e industrial? O Banco do Brasil! É só o Banco do Brasil! Ah, mas o Banco do Brasil é muito antigo! Se é muito antigo, periódicamente não me avaliou! Por que que não me avaliou? Porque o ministro está fazendo! Do café, dependendo de querer ou não, colocar a vida lá fora! Da fora! Desde a vida pública! E da pressão da bateria internacional! Prestigiu o crédito! Ele falou, bate! Ela falou, eu! Ele não deixou que o Banco do Brasil ir restringir o seu crédito! Ele tirou um aparelho de crédito interno! No segundo, vale! Ele disse, não bate! Aí ele criou o MNR! Isso não bate! É claro que eu preciso me fazer acumular a categoria de aparelho nacional, que só o Banco do Brasil não pode financiar a luz! Mas, claro! Essas coisas... Só quem não tem noção, é que a gente manda bater esse vídeo! E teve o Banco do Brasil! Não! Terminou o Banco do Brasil? Não! Terminou o BNDES? Não! Terminou a Caixa de Colômbia? Não! Terminou a Previdência? Está cheio de problema com a Previdência! Mas quem conversou, ele... Terminou a administração trabalhista! Vamos discutir os sindicatos daquela história! Apecaunista! Para lá vamos explicar! Pô! Maroca! Caceta! 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 ao se matar, o que é louco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco, daqui a dez anos. Mas ele lançou de tal maneira as bases do Estado Nacional que, mesmo o legitimidade, não se comporta. Não se comporta. Você olha os cinquenta anos, isso não é a combinação de vários, três pontos. A política macroeconômica tem alguma sequência. Não, a gente tem que olhar. Tem problema cambial? É um. Tem problema da gestação? Tem uma gestão sindical? É outra. Está claro? A última vez que se deu um aumento do salário mínimo, porque o primeiro aumento do salário mínimo é 32, 33 anos. Ele não faz nenhum. Você imagina se o doutor iria dar o aumento do salário mínimo ou a malta cor, o Fusani, a malta conservadora, ele iria dar o aumento do salário mínimo ou a malta cor, mas ele iria dar o aumento do salário mínimo. Mas era isso, sério, ele tinha um nível de 42, 53 anos. Era um nível de tração de guerra. O salário mínimo é suficiente. Bom, é um populista. Não, não, Pedro, não. O salário mínimo teve uma agréia geral brutal em 53 anos. Mas, com as coisas que eu fui ministro do trabalho, tudo era o que você disse, era um dos castelos. E eu fiquei aqui nessa porra dos castelos. Parece que ninguém ia cair. Alguém pensei, que é o mesmo para mim, para explodir tudo, não é? Porque ele vai cair, também é uma porra. Mas não foi. Comparado com o que foi a limitação, no regime militar, que não tinha limitação, prejuízo salarial em cima de uma limitação de uma, é vindo. Foi a última vez. Aí, é muito difícil você chegar a dizer, era populista. Mas, ao mesmo tempo, era um conservador, que foi o autoritário, tipo alemão, Germán. Forma o tempo. Como é nacional? Claro. Era tudo. Ele era estadista. Você imagina, o Germán está solto nesse país? Hoje. E virá então. Imagina, quando era naquele momento, então, com um bando de Estados, cada um se achando melhor do outro. A calchada sempre aprontando. O mundo que aprontou. Vou terminar. O Paulista. O Paulista, que não. Os malditos. A pauta da terra, os mamães, os catarões... Os polis... A pautista, a pauta da pauta dela, a pauta lá... Nunca mais tem que usar a pauta. Aí faz, a luz... Todos os intelectuais não... systematicamente, o vravói que... o populismo... ... tem uma maneira de voltar. Quando é que não muda a pauta de Estados? e se as mulheres não têm uma das pessoas que não têm dinheiro, isso sempre não é o universo comum. Mas, se a gente faz desenvolvimento associado, isso parece mesmo, nós sempre fizemos uma parte que nós estamos dirigindo o da indústria, ou dos bancos, ou das três do comércio, assim. Mas como assim? Nós não temos uma espécie, como a gente não suma, mas uma potência nacional e de polemã, só nós fomos. A característica do capitalismo e da falsa ideologiana é que nós precisamos do Estado para fazer nacional-desenvolvimento, mas nós não viramos potência. Acho que nem revolvar, mas achei que ele virá, que não era muito, porque ele achou o próprio lugar. Numa crise de hegemonia americana, o cara não conseguiu. Assim, nós fazemos uma coisa com a Alemanha e de novo. Alemanha e os apóstolos são problemáticos. Ao fim, vou fazer e tal. Mas, ficava com a norma, e deu em nada. Deu em nada, porque não houve, não se continuou, o desastre da hegemonia americana, se não pudessem ter dado. Mas, ele parece que pintam o quê? Mas, ontem, tem uma brecha. Sobre o quê? Na questão hegemonia. Estão passando bastão, hoje estão em decadência. Qualquer estadista que se preza, que não seja um banana, que existe mais que uma área pública, vai mais, mas não põe, esquece. O cara foi assim. Vou pegar a brecha e vou, emprego. Vai cá. Isso pode ser um estado novo, um vácuo, um ser o cara. Vai lá e tem. E tem mais. Com isso não se sustenta, sem ter uma indústria pesada, ou uma infraestrutura orientada para tudo. Uma logística, que não apenas os portos, as ferrovias para os portos, mas também o mercado indéfico. Está claro? Obviamente, você tem sempre problemas de logística. Sistema de transporte. O problema é o estrangulamento da energia, sem sequer fazer capitalismo. A expansão capitalista é uma consumidora de energia feroz, é cega, é cega, é cega. Isto é pré, isto não tem que sair livre. E quando as pessoas levadas para a tecnologia, ou porque representam uma fração de interesses financeiros, partidas, patrimonialistas, ela pode ir lá na altura, é claro. Se você está apenas apresentando uma fração da vida poderesia, patrimonialista, paradigma, financeira, que é que pode ir lá, daí como? Não vai. A ordem A. Mas ele não mudou a corrupção de coisas a favor do povo. Aí, dá para o fim. 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 Não é que não fez a legislação, não fez isso. Aí, tem a intenção. De novo. Chico Oliveira, peça o Rangel. Os seguros tem mais influentes de atualidade, que aquela coisa de um salário mínimo tinha impedido as classes. Trabalhadores paulistas, que são os funcionários que amarraram embaixo. O Rangel, que era modesto, que é tão superado de bom de obra, de migração rural urbana, tinha visto que se não botasse o dinheiro, ia para baixo, para baixo, salário. E nós teríamos visto muito antes que tivéssemos, nós tivéssemos um salário. E, ademais, eu queria ver uma vanguarda operária, que, aliás, montava um sedouro, para sacar uma muda para o sedouro, montava um desejo. O que é inlegal? Olhe para isso. Uma vanguarda legal montada em um partido comunista, que era inlegal. E num partido trabalhista, que estava mais ligado a outras coisas. Ia fazer o quê? Sozinho puxar, puxar como? Qual é a importância, portanto, deste, um, fundamentalmente, montaram o estado nacional. Ou, e a cara interna já estava expandida. Pois o próprio complexo da terra e a conquista da terra da terra já estava, de alguma maneira, integrando a raça do mundo, e, por exemplo, não tinha muitas coisas que poderiam encontrar, meia, 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 meia. Mas não tinha a instituição como motor. A instituição era um derivativo do complexo da terra. Está claro. Como eu mesmo chamei a instituição de montação, ela é residenciar. Ela é derivada. E no canto, o espírito da terra. E no canto pega-se qual o complexo da terra e mostra como é que também seria. Então, eu não insisto. Então, a incentividade também por ervas e metálicas também. Eu, em competação, acho que tem impureza na montagem do estado de Nova York, na questão da mudança da instituição internacional, que é radical. Quando está na modificação, eu penso que não sei o mesmo. E a moda dos americanos é pior. Bom, que eu não me acho que não pode dizer que é um japonês e os animais. Porque só entraram, já nos volta a casa. Está claro. Não ele. Não no Wagner. Então, ele entende a instituição com a farinha da casa, com uma ruptura nas elites burguesas e, inclusive, a paulista. O que começou o debate. Os que queriam voltar ao primário contador e à vocação agrícola. O que a gente tem agora que o povo da fundação é de lugares difíceis, que tem que convocar na questão agrícola. Dá o que a sua ordem vai dar mesmo. É a que se não tiver a respeito, 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 melhor. Ah, não! É a culpa, se a gente fizer a respeito, é a culpa. É a culpa, se a gente fizer a respeito. É a culpa. E a culpa é fundamental mineral? Sim, não vai. Quando não faça people, você não tem capitalismo que você não tem as chamadas bens específicas, nunca temos só as coisas do mundo e o temas sem lutar. Não tem. Então você não pode reproduzir o capital, de uma forma afBIouchedbre. Não pode! Você fica sempre correndo atrás. E não adianta dizer, ah, já estava-se fazendo, secretarial, ferroviário, já estava, as oficinas na reparação, mas já tinha autoabertas, claro, já vinha até para reparar, alugaria os automóveis que a gente importava. Está claro? Mas o que vinha e determinava essa coisa para a costa, quer dizer, não saía, claro, neste eixo atrapalhado, era uma coisa pela qual São Paulo não tinha decidido ainda. Não tinha decidido. Pela fúria, vários dos quais poderes de imigrantes entraram entre eles, por causa da proteção cambial, por causa da proteção farei-par, ele foi tudo dado pela ponta-costa, numa naiva, apesar de ter um bulhões lá, de um bulgão, uma grande coisa, não é verdadeira, porque está claro? Mas o que resolveu, falou na capela? Só o que aconteceu, não! Mas aquela mulher tinha que ir antes, e seja, não tem um bulgão grande no mundo, porque é evidente que o Boland em Pontes tinha mais feio, é em víximo do debate, que eu gosto de detalhe e depois de a jato do Eduardo, O Arvode não ia ter uma arachadura na comunidade de Paulo de Mesa, uma arachadura. Os extremistas estavam com o Orgastino, o Orgóreo, e os agraristas estavam com o Valenzino e com o Goudin, etc. Mas não era o mal. Havia um arrasto entre os herastos que queriam voltar. Só que tudo é que foi uma introdução, e até mais umas indústrias rudes, inexistentes. Então, vamos voltar com o Arvode. Por quê? Mas se tivéssemos um pouco de verdade, com quem? Com o Chupol, com o Lúcio. Aquela cara ali, quando o Chalúreo é um funk, com a caricatura brasileira, o Chalúreo, 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 o Chalúreo. E o Chalúreo, que estava em operar, na Constituição, lá perto da Terra do Rio, quando o Chalúreo disse, não faz isso em cima de ti! O Chalúreo disse, os generais do Vasco, que o Chalúreo propõe o Alcurador, cresceu eles, e depois fizeram eles. Ou seja, de vinte e vinte e vinte vagas foram as forças civis populares. E depois, o Chalúreo disse, vocês falaram que o Chalúreo queria por um barco, foram os generais negros, fumo! Alguns dos quadros eram, aspas, nacionalistas, autoridades, até que eram, fumo! Então, é muito complicado. Não foi naquela altura que o Chalúreo está abrindo, quando ele faria esse tempo já estava bom. E os seis tenentes, eu não confio, eu não vou me contar. Eu não vou me contar a história que eu não vou me contar. Mas estou dizendo, há loucura para a queda dele. Há uma loucura, dentro do nosso leito Estado, da democracia militar. E há uma loucura nas classes produtoras. Paulista, que eram as grandes classes produtoras, já! O Rio já não era de prevenciantes, tinha um grande Estado onde dominava o BPS. Paulista, ele ele ficou o Rio, formular as BSM. Está claro? Toda a Companhia de Educação Nacional. Formular as Ação Brás, formular o BPS. Porque para ele, o barco, o Rio era o centro político do Estado Nacional. Isso é um papo, tudo bem, que tivesse a indústria, que tivesse a tal mecânica, que tivesse a ilustração alimentar. Ele ainda não quisesse, mesmo que o controle do aparelho estável. Ele sabia que eles não eram usados ao Estado Nacional. Não era o São Cristo, é que era de graça! É uma dificuldade, é uma coisa na cabeça. A nossa lei é o liberalismo, nem que seja de Chile. É liberal de esquerda, é liberal de esquerda, é liberal de esquerda, é liberal de esquerda. E o que é? Aquele que morreu, falava, fazia três vezes, liberalismo e liberalismo. Bom, liberalista político, cada pessoa fazia um bom de ser liberal. Ah, cadê ele? Qual é a graça? E a verdade é liberalismo político, etc, etc. Falta-se uma liberal política. E não há cidade ruim, então um que já tem liberalismo, mas ele não viveu. E eu incluo. O que é chato? Não há. Agora, o outro é liberalismo. Liberalismo é o que é saber se ele é revolvado de esquerda. Aquele cara é a coisa da mesma coisa. Aí não está no meio de comparativo para ele. A maioridade de comparativo para o próprio próprio próprio, ele vai. É o que é criativo, segundo. Quer dizer, há uma reação de corrigida política forte, que é a nossa própria. Mostrando que, olha, qual é que a gente está fazendo no nosso trabalho. Não pode. Isso é mudar. Mas há uma reação forte, que racha as próprias práticas culturas, que racha a inteligência, que racha a mídia. E continuou. Mas, entendemos que nós temos agora um período rachado. Mas por isso que está com o grupo. Por isso que todo mundo dizia a minha parvalhada. Claro que era a chato. Por isso que passa tudo. Nós, formos núcleos, é entrar no melo e pegar a mídia na América para os núcleos. Eles só entravam em novembro. Dali ficavam andando aos tantos de barranhos. E, por isso que eles deram para analisar. E, ainda tem que estar fazendo um estado não. Já é da minha. Bom, quando entra, tá na minha mente. Mas, metam os núcleos que estão sempre primeiro. O que a gente desde que era fantástico. Cacuna, com um bom sócio. De oito a dez anos, não deu para estragar tudo. Deveu um sócio dos carros. O cara olha e, pô, uma noite acabou tudo. E, aí, vem a roda do Vargas. O que é que sobrou ele? Caralho? Sobrou um externo, quem mora, quem mora, quem mora, está lá. Sobrou um externo, quem mora, quem mora, está lá. A gente não deixa. Que os meninos comprem. Sobrou um externo bracho que está lá. Sobrou um externo bracho que está lá. Sobrou um externo bracho. E, como está? Sobrou ele? É um externo bracho. Que o pessoal da Argentina do Vargas, trabalhou erros para montar todo o plano dele. Todos os homens. E o Vargas chegou a dizer que ia produzir. E o capital da Argentina não tinha interesse. Para variar. Porque, se a outra, o mais responsável que lançou nessas coisas foi assim. Ah! Quando começou a revolução e a guerra, ele pediu, tanto aos alemães, que disse a minha corra, que não vai despertá-se de um monte de uma cirurgia. Algumas vontades? Ninguém. Existiu como um tarefa. Como um tarefa. Aí ele pediu. Pediu não. Pediu o amor. Trinta e nove. Prima e o índio brasileiro. Que prometeram que, no ponto 4, ele ia dar dinheiro. Não deram, né? Tem muito tempo para dar uma pouca de dinheiro. Colocar a balcão. É um externo bracho. Está claro? Petróleo. Ah! Petróleo. 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 É um externo bracho. É um externo bracho. É um externo bracho. Está claro? Bom, vai fazer gastar o estrangeiro da União Brasil, mista, Estado Unido, que tinha todo um plano sobre aparalhamento econômico, de infraestrutura. Não. Prometeram e presença quinhentos milhões de dólares, que, naquela altura, era dólar para cada vez. Ah, mas o dólar não é o de hoje. Deram de dólar. Não deram nada. O cara ia ficar sentadinho esperando que os africanos viessem trazer o dinheiro. Ah, voltou. O BDS fez o adicional de poderes. Está claro ou não? Voltou. Vão vir. Não. Ah, não vou vir. O que eu faço? É a questão. Ele tinha claro espaço. Ah, não tinha nada. Tinha perfeitamente claro. Neste sentido, a verdade, ele tinha na cabeça um projeto de trabalho. Ah, mas ele é vivo. Faz certo. A política prática. A política prática. Tando também essas poderes. Ah, onde ela era com habilidade. Perdão? Entendeu? Não tinha mudado. Muita fração. Podia ter muita fração oligárquica. Muita fração oligárquica. Muita fração oligárquica. Muita fração oligárquica. E não podia ficar com a internet. Hoje, um sábado de mineira, na verdade. Que não podia usar a probabilidade. E muita joga-jola para a fração oligárquica. Quando ele finalmente se julga. Vários. Nas festas de se visitar. Procundo o decreto. Vou controlar. É que tinha uma crítica real. O decorrente da total importação. O direito capital. Da guerra da Coreia. 50 e 54. Os caras oligárquicos. Precisavam se importar. Não. Imagina uma guerra. Não pode ficar um lugar. Porque isso havia significado uma guerra. Não podia importar. Então o texto. Atratado. Comerciais. Crise. Cambial. Está claro. O caras oligárquicas. Então agora. Está noice. É que o ministro de Greta, ele propôs um decreto que compõe o decreto, que ele estava muito estimulado. Estava muito externo. Como depois o Jean propôs. Aliás, não era mais livre. Ele propôs, a mista tecnológica, que ele propôs um decreto que estava muito mais bem. O Jean entrou ao contrato. Cada vez que fala o controle de capitais, o Espírito não é nada de falar, olha, eu não vou pensar, você olha lá, eu acho que a palavra é diferente, mas falou de controle de capitais, mas quando a palavra fala, fala, tipo, essas coisas se fazem, é importante o iniciado, não vai fazer fome ou não, e vamos valer, realmente não pode falar, não pode falar, uma coisa é controle de câmbio, porque aí tem uma crítica de alta, moratória, não pode pagar, pode pagar, não, então vai a moratória, isso aí não tem paquete, por não sei quantas vezes a moratória, nesses cinquenta anos, estamos estudando o Espírito, o Espírito de Várias, três, e depois o apelido, o partilheiro, não, três, agora tem duas vezes, valor, controle de capital, controle de capital, político, campeão, com taxas públicas, ele já não pode falar, não pode falar, não pode falar, mas vê-se o importante, que o Código de Várias, que o senhor assumiu, com o governo de Café Vinho, tirou as taxas públicas, não, 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 ele manteve, na 73, uma taxa de campo, favorecedor daquele, ao capital estrangeiro, aquele, sim, aquele, não há nenhuma dúvida, que era alinhar, na luta da era liberal, alinhar, com o capital estrangeiro, sistematicamente, ele achava que o governo de Iniciência, que servia o Dharma, que nós havíamos o capitalismo de Arábia, que somos estrangeiros, porque eu não via da Arábia, porque ele era um liberal, e apesar do Espírito, quando ele tinha ajudado lá, ele era muito ligado, e a capítica dele não era um Espírito contra o Espírito, não era um Espírito contra o Espírito, não era um Espírito liberal. Aliás, o Mário Arigal também virou um nível liberal. O Malandra virou com a minha partir, ficou muito desgraça, ele ficou no resto da fábrica, mas ele não via, cumpriu-se com o direito. Não, eu venho também, o Caribbean, a Befe porque é o liberal. Milita marxista, milita marxista, milita marxista, milita-se, pensa ser autoritário, e não pode falar muito de democracia, Mas o risco liberal sempre é economista. Mas por quê? Porque a economia dívida é da segurança nacional. Então o cara olha, tudo bem, desde que a economia não pode levar o recurso natural, não pode levar o petróleo, não pode levar o petróleo, está claro? Porque no caso dos militares, a visão nacionalista é a segurança, é a economiação do recurso natural. Mas isso é uma visão, de que a base material do país é o território, é as fronteiras, são recursos naturais, não é a dos economistas. Por isso é verdade, é uma visão nacionalista também. Quando o cara diz o nacionalista, aí se pergunta, vamos ver, quem tem que pensar sobre isso? Existe o autor da lei, não? Existe o autor da lei, não é? Claro, aí disse o liberal, ele se perguntou, político ou econômico? Existe o autor da lei ou o autor da lei? Existe o autor da lei? Existe o autor da lei? Existe o autor da lei, existe o autor da lei. E foi transposto os Estados Unidos. Pudessem ser aplicado à China, à Índia, aos Árabes, etc. A piada, para se ouvir, que a questão de indivisações milenares, chinesas, péssimas, o Chileus não quer ficar com a petista, que faz o petista. Os países não se caem nessa. Nós não fomos anulosações. Largaram ontem, estão ou em Washington ou Nova Iorque. Você concorda? Está basta! Ele colocou comigo, ela me acha, ou o pé. O cara que ele sabe, perguntarei se ele está fazendo o bem da parte, ele acha. Por essa questão eu não estou dizendo que nem que a Cristina nem comunhia, a moral não se chama de uma discussão rima da autôntica. O cheio da linha é o que ele acha, em 30 gramas, mas assim, quem era já? O licenciado é criado. É uma relação de dominação cultural, cultural, que no nosso caso começou quando a gente começou a mandar espinheta, batalha no buraco, e assim, foi atirada total. E foi uma clave. Quando mandava para a Cambridge, mandava para a Paris, mandava para o mundo tinha, ali não, eu vou sempre, no departamento francês do Ultramar, que foi um grupo de nistiana, começou a mandar para o Estado, e a gente começou a mandar para o resto, e aí não é maravilhoso, não é maravilhoso, não é maravilhoso, e lá tem uma boca que me deu sobre o mundo. A gente começou a mandar para o povo, e lá tem uma boca que me deu sobre o mundo, e aí fica foda em que eu falei em contínuo. E nós não me enlose. Não precisa que nós vier nisto. Nós somos intelectuais, eu tenho que ir para o Mar, e nós não me enlose. Qual é o material que vem na casa? Qual é a história? Vamos pensar que essa história está começando, vamos repensar a história do Brasil, vamos reemarinhar, de uma crise, de uma ditadura, de uma ditadura neste país, com essas obras. Claro que o reitor, o reitor não deixou gente, tocava a violino com a mão esquerda. Ótimo, que bom, conquistou com o nosso violino, que é bom. Você apoiar a violino com a violino com a violino. Imagina se a gente tem que trazer o velho marcido, o floreador, o homem lá, 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 não, vocês estão com a violino? Quando aquilo existe, isso é com o violino deles. Algumas coisas estão comendo no Brasil. Mas ele não sabia que não era, que era só campiões de gravação na Brasileira. Mas essas coisas existem. Então, vocês não podem generalizar o fenômeno de capacidade de poder popular. Mas vocês podem tentar entender a história. o que é que nós, na década de setenta, vamos dizer, plena ditadura, o que pudemos fazer? Porque o que nós estávamos discutindo em matéria de desenvolvimento da Revolução Histórica, etc., não tinha contradição. Eles também estavam fazendo. Só que estavam fazendo. Eles estavam encarando metade do menino. Mas só foi um problema. O mestre, todo relacional, não encontrei também os antropólogos. Os irmãos, os animais, os homens, os relaçados. O mestre, ele se escutou em vários centros da academia. Por um pandegismo. A Cidade que era merda, veludo. Quais vezes estão assinando o emprato de jornal, dizendo que eu queria que não waspeadas a Doch. Mas, quando se estivesse com exercício, você não Eu também era combativo, mas não é combativo, não é combativo, é combativo, é vivo, é combativo. Tem conversação, tem um cantor, tem um amigo, lutando contra a vida luta, tem um colega do PSDB, tem um grupo. Nunca, na boca ali, a gente chamou para trocar A com o Lino. Não dá, não? Era anárquica. Bom, eu vou mostrar uma ideia assim a matar. Nem a luta, a sua famosa, daquilo, o momento, o nosso ideal, não é ele. Nós, deus, falaram, falaram, não se distanciam. Não toleravam. Fomos corredas antes. Eu e Leandro, neste santo, participamos em todo o debate da dependência, da marginalidade, do casquinha do Romano, no debate do Gebrá, solturos, participados da luta, corridos, no PMT, de contralizadores. O cara me falava no peado. Mesma palavra. Bom, eu digo, é fãs, homem é fãs. Quer dizer, é um político que me peste no tempo da vida luta, que o meu nome se abaixa. Mesmo não concordando. Deixa eu falar. Se o velho, se o plano estratégico se movimenta, então eu acho que o quê? Mas tem que sair daquele impacto no plano de estabilização. É a discussão, é claro. quando você estabiliza, porque tem uma gestão não, e é estabilizado um forçamento. E depois de que é rediscutido o desenvolvimento, não tem como se ver, vire, dar, aspas, velhas ideias, porque elas não são velhas, elas são as ideias sobre as quais se funda a ideia de que se você não tem uma infraestrutura, se você não tem um projeto de Estado que articule os vários grandes lucros que tem que fazer o investimento, imagina, quer dizer, você imagina muita pesada se não tem na base. O consumo está crescido. Então tem móveis, tem alimentos, tem férias, etc. E como é que encaixa com a indústria pesada os alimentos, os móveis? Não encaixa mais, não. Não encaixa mais. Mas se ele der o programa de física, coordena com os grandes condutores, com a Divinústria Nacional, que naquela altura é escandal, quando é droga, óbvio, a gente se coordenou. E ao coordenar, se articula e sai da indústria pesada. Ao contrário, sai da indústria pesada. Não, não é jeito. Isso foi assim que pensou na parte de ensinar isso. Os nicadinhos são diferentes. Claro que a Alemanha veio de outra maneira, o Japão veio de outra maneira, a própria Lúcia do Caribe já fez de outra maneira, a própria Lúcia do Caribe já fez de outra maneira, os dinheiros que ainda não foram de outra maneira. Todo mundo faz de outra maneira da sua história institucional. Mas tem de coordenar com o Estado. Se não coordenar, não se auto coordena-se. E lembrando, mesmo no Estado americano liberal, você não imagina, se o Estado americano não fazia as condições aerobiárias. Usar a terra para calhar. E a estrutura, na época, em que a vida mesmo selvagem, a ocupação de uma terça e de uma terça e de uma terça e de uma terça e de uma terça. Realmente, o Caribe americano é um caso especial mesmo. Se a Arcafe, se a Arcafe, não. Agora, o território também, uma guerra civil para a Bineira, uma conquista do território. Ou entre eles e olha o nome. O Terá Pesim, nós fazemos territórias grátis, degrátis, isso é um ponto. drais de豪. E essas coisas provaram, fataram o inimigo. Onde a política oscila, a política econômica oscila. Por isso eu me lembro de menos a política econômica para este mundo. Se alguém descobrir o ministro da América, em algum lugar, na América do Sul, na pleno-esquerda, francesa, na frente, chilena, e norte, que seja, que tenha uma política mágora ou uma política esquerda, você tem que ir acampar no caminho. Ao contrário, você tem geral, o direito tem que ir lá, que ele fica me alta e vai fazer uma política com o papel, que é a opção do céu, porque você fica de três, a quatro, a três, a três reais. E, cara, tem alguma política mágora para a mulher esquerda, você não tem a gente, fica bem melhorou. Como é que eu não escuto? Eu fico olhando todos os socialdemocratas, alemães, históricos. E aí mais, eu pego um bandido com chá, que vale a primeira intervenção, é intervenção, e a segunda, quer dizer, não é sociodumocracia, é uma coisa, quando a substituição. Eu tenho que lembrar, a coisa mais dramática, isso é uma coisa que é boa, por dar minha palavra, mas é que sim, eu vou falar estudantes, eu vou falar, eu vou falar, política social, escola, escola, até o bem do povo, mas o bem do povo, não dá raio, manobra, você pode ter políticas sociais, é dano e lendo, é complicado, só uma filha, a violência mata, porque ela interrompe o processo. E eles negociam de cantilha que é incrível. Os pobres nossos amigos, eles não vão passar. Vão passar o diabo. Não é hora de negociar com banqueiro. Sobretudo quando eles mandam. A sorte nossa, de 30 a 37, eles não mandavam. Não mandavam. Eles não mandavam. Eles não viram para nenhum outro. Os ingleses tinham desgarrado. O hostrito estava em baixa. Então, o que? Não mandavam. Isto é uma conjuntura especial. Que ele faz, entendeu? Que o Sousa Costa, entendeu? Então, chega dentro da conjuntura. Com, ademais, um projeto estrutural. Estado, personal, mas é mesmo. Ah, mas não era um estadista. Não, ele não era um estadista. Isso é tão fácil. Ele propôs no capital privado. Ele fez isso em tudo. Tem água, não quiseram. Tem petróleo, não quiseram. Não queria nada. Ninguém queria nada. Mas ele não conhecia, senhor. Eu falo. Ele não sabia quanto se tratava de um reaparecimento econômico global. Então, aí, ele propôs para que ele faça isso no livro do folclarejamento. O folclarejamento é muito longo. Ele não conhecia. E aí, é um verbo que, na verdade, o sol na casa, também fez um planejamento longo, sempre, quando que ele fez um planejamento. Ele falou, o seu amigo, o que ele fez o trabalho de um país. Ele fez, pegou os comitores que já vinham do barco. Pegou o conceito do barco, os caras que já vinham trabalhado no setor, abregou esse taxa do setor. Só que ele falou no gabinete. v пробuíramas que já eram para vestir, aqui por ali, aqui fica ali, morra ali, ele levantou. E aí, ele juntou a isso. Pela primeira vez, ele forma orgânica, ele tem bem. O que vocêura, o que vocêura lá diz, não é isso. O que o Vátima em baixo, ele não dá, ele ainda não pode, ele não dá, ele não tem. Não é verdade, e é isto que o Guátan sadal considera, O capitalismo associado só depois de toda a carne. Olha só a palavra da carne. Nós temos um capitalismo associado dentro do rio, o problema é que os sócios se mandam. Mas não é deixar de ser forte, é que estamos tratando de um caminho dentro do rio. Mas, suponhendo que agora os americanos rodam a gente aqui, mas isso não é mais uma felicidade funcional. Eu já peguei o mestre, já mantei o mestre, já era trabalho, eles não falavam, eles não falavam, eles não falavam de coroa nenhuma, tinha a minha minhoca coxinha, tinha o chateaco retimada. Mas é, deixei para lá. Pagamento existe. Para não ser para comprar, atualmente, usar ou alimento, sempre. Não há problema ao outro, sempre. Mas três, não sei por ter isso. A gente vai ficar aqui com eles, agora são deles. Ele, eu espero, e os chineses, os japoneses, e a malta lá que está empurrida de dinheiro. Está claro? Cota não hoje, ele já amandava. Copou, volta. Ué, volta. E também foram embora. Associado, associado. Mas quando chegou no gás, então, no gás, os japoneses, largaram os proprietários pelados, largaram os americanos no meio, largaram os americanos, não foram atratados a vida deles, porque eles estavam associados com os americanos. e, certo, a gente quer que eles abandonaram tudo. Ué, porque como nós, e os americanos, e os americanos, são pais erros, não nem a coisa que a gente tem para comprar deles, é o mesmo que vocês nos reuniram. E nós temos como primeira prioridade a água. Segunda prioridade nos Estados Unidos. Vocês ficam. Processo 21. A presidente do caso, Processo 21. Não existiu no Brasil, porque nós temos uma diretiva da mudança, etc. Mas eles falavam, mas eles falavam, caro, mal, não sei que era do limite, que tinha se pular no chão. E o limite. Aí depois teve uns planos, como eu queria que ele festejar, e uma da rota, aí ele fez isso. Aí ele colocou as estruturas dentro das tabelas fora desse lugar. E como os outros aí, vieram com jeito nenhum. Quando a gente tinha que ficar de lugar, eu sabia que a gente tinha que ficar de lugar, eu 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 tinha que ficar de lugar. Mira que estava comendinho, eu tinha que ficar de lugar já se eu estou a dar, Tem problemas que nem assim não existe, os de calularis que não estão indo a dar umauff sungela, como não se esqueçam de ficar um bocado. Quando eles um cabos filhos chickeninhos não são esclados e que Farás de maioca eители, são que o que in alrightRA eles são morrindo, para lá eles falam nós que nos visitar separadamente, nós... eu falei que não estávendo aqui isso, eu falei... não estava, eu me engano... ele pra chegar lá, eu falei, pareil que assim, E tem mais! E tem mais! E eu fui lá no Senhor, o Mestre vai ter um saneamento. Nesta pausabilidade só. Quer dizer, é isso. Pode ser melhorado, se não está agora, é para o tema de ninguém no campo. Quando desinobar os antigos outros. Agora, o Senhor tem que dizer que o problema de conselho não querer negociar a vida externa conosco é por causa de que nós não cuidamos do nosso corpo. O Senhor, agora saia franceses. Ele bateu um pouco de conversa. Porque não era! Era que o banco de top seguiu o norte, está claro ou não? E vinha que enganar a mim. Faça, por favor, joguei isso. Aí, o professor acabou. A professora. Eu tenho uma mulher que saiu batido. E lá no primeiro. Os tias dele naturalmente trouxeram. A professora, porém, fala da professora. Desculpa, professora, porque não nos faça. Mulheres de terra. Mas, professor, não. Comecei de professora. Cheguei a batido de verdade e o batido de mim. Uma filha do canal. E realmente está tanto. A gente tem que ver. A gente tem que ver a história. Mas, por isso, o problema da vida externa é que nós temos muita miseria e não temos dignidade com o nosso povo. Você vai contar essa história para o outro. E se eu também acho que esse problema é o nosso povo. O primeiro não é para vocês. E o segundo, não é para o nosso povo. Se eu for um povo que você anda ali, vai estar com o seu dinheiro. Não é para mim. Também não dá. Se o banco que prestou, que é um banco internacional, não sei se é uma negra. Se você for um conservador de prática, é uma cara que parece que é você. E vem lá. Por algum mundo nunca mais ouviu lá para você. A gente tem que ir para cá. Quando a gente quer, a gente tem que ir para ele. Na verdade, nós, no caso, foi. Porque o banco é um banco de prática. E o banco é um banco de prática. São órgãos. São muito bons gente de dinheiro. São muito bons gente de dinheiro. São muito bons gente de uma maneira de fazer. O pessoal é um cheiro de chinês. É um banco de erudência para cima da gente, não é? Que é um sábio. Mas não funcionamos objetivamente. Nós temos hoje um problema que não é ocupado. Nós não estamos montando, não estamos na verdade. Nós estamos montando o Estado Nacional. Mas nós temos que ir para o arquarelo também. Ou seja, nós estamos com os aparelhos do Estado. Pronto. Concorda-nos, não? Tudo tudo concorda. E para sustentar o crescimento, vai dividir o outro para uma infraestrutura. Porque não pode ficar com o Nascido. Com o Gargalos ou estrangulamentos externos. E não antes. Da qual foi a primeiro, antes mesmo da atriz da Lúcia, ao fundo, não foi só o choque externo. Mas não há um choque. Qual foi a energia? Ele era. Quando foi? Então, nós fizemos uma atrapalhada. Um ou dois era o governo do Rio Grande 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 do Sul. Mas a população da indivídua quase não gosta. Ela estava convencida de estar possando. Porque se não possando e vier com a limitações fiscais, bom, quando chegar, não dá agora. Não dá agora mais que 2007. Ainda tem os ambientalistas dizendo que não sabe, que é balagem. Puta, mas é uma confusão que agora sim. Agora é uma confusão para nada. Então, ambientalistas de boa fé, não quer balagem, que mata as fodinhas, mata... Não, não só. Não só. Só também sim. Mas o que é que faz com o quê? O que é que faz com a terra? Num país com uma análise da absoluta... Já é mais para cima, e virá, é isso, sabe? Não, 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 não. Então, esta coisa, este sistema, nós rompemos, vocês têm que entender, nós rompemos tudo o quê? Tudo que o regime militar, Gaia, botou. Então, é fantástico. Não é só que a gente rompeu parte do que o Gaia fez. Nós rompemos parte do que o Gaia fez. E esse foi o modelo desenvolvimentista, não adiante, e nacionais. Ambos, no caso do Bairro, o primeiro autoritário, o segundo popular ou populista, se for. Nós tentamos, o popular populista, com nossos planos, está precisando, vocês acham que eu curasse lá, porque eu concordava com o modelo. Concordava não, eu tinha que ter crítica. Mas é que é o segundo tipo. Só perguntava, não aguentava. Se eu coloco a campeão, não aguentava. Como eu não sabia que não aguentava, quando eu vejo o olhar, vai dar voz de novo. Vai, 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 vai. Essas coisas têm muita diferença. Nós, os santos de Maragóis, isso, eu acho que ele vai dar uma graça interessante para ele. E hoje, eu, no Regime Bajú, no Regime Bajú, tem que pensar no longo prazo. Porque a situação do mundo leva a tempo. E se você ficaria em cima do marco, do fundo prazo, 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 do fundo prazo. Foi bem, nós ficamos malucos. Com vontade de matar alguém. E aí, ontem, eu estava com a gente, tinha que tirar algum louco, ou de uma situação de jorna. O negócio, um pouco bom, se dirigiu nesse pouco. Finalmente, os conservadores do fundo, eles não vi nada. Especialmente, os pobres de talão, não sei como é que está. Mas é que tem. O nosso que eles estavam dentro. E, é claro, que o preço deve ser mais garantido, que agora o problema dele passa, que também a outra lei vai chegar no centro. Está claro. Tem as unicações que eu sei que tem. Não tem a chamada de estratégia, porque não tem dinheiro. Até que erram. Os bancos também vão fazer dinheiro sem dinheiro. Tem um problema. Vocês podem ter poupanças. Poupanças, é assim, tem pp. Poupanças até que baixas. Sem tudo. Com licenção, de gastos, fatais, tem fundos parafiscais, tem que baixar. Poupanças obrigatórias, foi fecha. A duração, e o prejuízo dá pra dizer assim. Tiraram, foram fechados e derramam, agora, poupanças, vamos lá, FSS. Depois, não sei fazer, tem que fazer. Ué, todo mundo faz. fundos de paradigmas, fundos de paradigmas econômicos, fundos que deram, fundos de paradigmas filosofiais. Nós não temos mercado de capitais, isto aqui não é um capitalismo liberal com mercado de capitais, mas quando ganhou, mandaram as areias para Nova Iorque. Cadê o nosso mercado de capitais? É Nova Iorque. Tanto que na conta de capitais tem que juntar ações em bolsas, tem que juntar daqui e é de lá. E tem que ver quanto é que é lá, quanto é que é carro e tal, tem que vir e vir ou não é? Sei lá quanto é que é o mercado de capitais. O nosso, quanto é melhor lá, manda para lá. Quanto é melhor o carro, vai para cá. E o nosso, perdemos, não dá nada. E o nosso mercado de capitais tem condições de liberdade do movimento de capitais, concorda. Mas por ele não vai. Como é que eu vou levantar o mercado de capitais? Que vai em décadas? Resulta em longo prazo. Não tem. Então, é claro que são de centros. São de centros. São de centros. São de lucro rentivo das estandais. São de lucro rentivo das empresas. E são os públicos. No caso agora, de cá que a gente põe os trabalhadores, que não tem mais públicos setoriais que mudanças. os diversos que mudanças. Mas o problema não é um nicho, mas é uma retomada de um reaparelhamento. Tem que reaparelhar isto. Tem que reorganizar os dois. E num grupo privado, só assim vai tomar o risco de meter a fazer isso. Nenhum vai tomar o risco de fazer o setoridade do trabalho. Nenhum vai tomar o risco de fazer nada, plataforma, petrófilo. Nenhum vai tomar o risco de fazer a boa lei do capital. Ainda bem pouco, pariria. Ainda bem pouco, os pontos foram louvados. Ora, você tem que achar os empresários que se desmuriam, se morreram desse empresarial, você desviam estudos rentistas. Os bancos e bancos. Os bancos caram dinheiro com operações de sanaria, entre 1 e 9. Caixa Econômica, carne a mágica, com operações de sanaria, e que não emprestam para saneamento, ou de crédito, ou povo. Então, você tem um rentismo que decorreu disto, que é o Interno. Mas você não consegue ser livre e, quando quiser amarrar essas lojas, esses ultraprofilosos internos, se eu for representativista, acho que a gente não acha que sou uma das populações internistas hoje. Na banda esquerda, se tem lugar direito ali, tem aquela bobagem, mantendo a credibilidade, mantendo a instabilidade, é uma malaventura. Se eu for representar essa banda, estou no Brasil representativista. Não necessariamente, não vou olhar. Ele já foi com ele. Mas ele parece, mas é uma coisa que eu não posso dizer nunca. Quatro horas, eu já falei demais, tudo esse sorriu. Vista, não me esparra dentro do meu arco, não fiz uma coisa ordenada, vou ficar apagando toda a gente, mas não é nada. Eu preciso de memória. Isso é que a temporalidade minha agora, quando eu perco, a minha temporalidade, imagina que vai vir, que era realmente uma massa, uma superfície de guerra, a minha vida para cá, uma água, a água, a água, a água para cá, a ligadura, a coisa do A.M., a coisa do A.M., a coisa do ono. Cristo é uma tamanha opção da verdadeira coisa. Daí vem essa lógica. A lógica é uma memória orgulhosa. É realmente por causa das memórias bem. É da lógica. Já fiquei numa dúvida nova, mas eu sabia que eu não ia ter logo a nada disso. A memória interna é isso. A memória interna é isso. Aplausos 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 ou um contradiz. Isso é nossa, é da casa da casa do mundo, tem matéria de Deus, ninguém é piedra. Tem uma ordem unida ao ponto de nosso povo, numa escola e dócil, com uma tradição histórica, estrutural e algo marxista no final. Não tem praticamente liberdade de como. E se tem, liberdade de como. A gente tem que sair e ainda vai entrar, olha como é que ele está gravando. Mas é uma grande tradição. Mas é claro que ele é do mundo. Claro, você imagina, a gente já sei o que é que ele está assistindo, o capitalismo está no final, ele está agora, ou assim por essa, a gente quer que ele seja livre, por isso, pelo que você nem pode, por isso, como é Lúcio. Aí você já está aqui, já não lembrava, mas queria ter clareza. Mas ele tinha um sódio, por isso, por isso, que fica as passagens atrás. E ele não fez razão, e não percebeu. Porque ele está querendo provar que a Polícia Mato-Atonômica é contraditória e não é popular. Ou é verdade? A Polícia Mato-Atonômica é contraditória e não é popular. Ele tem razão, mas não tem nada que ver com a tese dela, que não é sobre política macro-agonômica, quer dizer. É sobre a posição do Gustavo Marista, está claro? E sobre a posição da estrutura da Input, bem verdadeíssimo, se está comentando uma coisa, ainda vai estar fazendo outra. A mesma coisa, o Palma-Té, o Palma-Abreu, ele fala de uma rede de Palma-Atonômica, e fala, Palma-Abreu, não é assim, não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa. Abençoada. E o Palma-Atonômica, eu tenho tantos mestres, a Corte, a Ossessia, que ela é uma pessoa que teve punhões de catedral, que era um monetarista conservador, e tem Maníbal Pinto, que era um culturalista conservadorista, teve um pai anarquista e uma mãe católica não dava, eu não sei se Eu não vou ficar, pode ficar um pouco perturbado. Como na galera aí, que é mais jovem do mundo. Pode ter presídio, passado e futuro, claro. Na aula do cenário permite qualquer ingresso. Tem que ter medo de mim, né? Eu sou quase imponesto. Quando era o que eu estava fazendo, quando eu estava fazendo uma coisa, quando eu estava fazendo uma dança, quando eu fiz uma bolsa, eu fiz aquela carinha, não sabe nem. Não há clima de nem. Eu estou fazendo umauesdaynose. Eu tenho uma char flecha, que já era umまずiro porque vocês vão criar um deslocão é preto, eu acho que o apóstolo foi... Você falou, a relação com a comunicação... Vá condenar isso. Já o vá condenar aquela coisa que aquilo foi necessário. Nenhum alguém tem que tomar isso, ele tem que tomar o trabalho. E ele tem que tomar as pessoas que não existem, porque o que você escolheu a deus, porra mim? Sim, há portaria dele. Acho que acontece, mas vocês podem ser clas, Então, assim, naquela audiência, toda vez em mim, se concluiu com os movimentos marcos da década de 20, sendo que ele chega à década de 20, foi uma década, desde o meu próprio, no capitalismo que nasceu, ele ouve, quando falhou da porta, e depois desse marco, todos os lados, todos os lados. Por dois lados, os aparelhos do Estado liberaram da luz. Sobre a mente começava a ler, começava a ler. Aí é que se montava o aparelho de inteligência. Aí ela tinha histórias, precisava-se de um tipo, ou um alienígena, ou um ser espiritual. Ela tinha toda a aristocracia na realidade comercial, era um curso. Mandavam-se, mandavam-se, recrutavam, precisava-se de um serviço formal, uma cobertinha, mas era a Inglaterra, nós vamos, era o bando da Inglaterra. Outra parte daquela que era o que era de sua avó, tirou o que era de sua avó, e falava hoje, mas o precário, se preocupava-se, deixava-se para mim, o ex-toma-carbá, com a vida, com a vida, com a vida. O que eu aprendi, eu nunca vou falar com isso. E eu acho que é o que eu precisava. Quando o domingo era o helicóptero internacional, ou seja, quando começou o movimento, pesado, pesado, pesado. Depois, o divinismo, na luz estatalista, as primeiras coisas que se chamavam tchecas e ucrãs, que se chamavam a força de exibição, começou a falar a vontade populista. E hoje, na fase do populismo, na coisa do mestre, agora era a produção dos cavaleiros, encampando. Acho que ele foi o pleno, mas tinha a ida. A confusão está lá, décadas de frente e uma década de marcas, e nós aqui eravamos a diferença. Era o foco que se atrasa, e tão avisando, e tão direto do portuário, como caiu, como passei. Pois ao vivo disso, eu me lembro, não com o poder corporativo da sindical que depois empurrou, o estado bem-estar. Isso era correto. Mas, se chamavam a luta de classe, por exemplo, uma japa que, eventualmente, aquela luta de classe levaria, ainda continuava apostando, levaria a outro tipo de contorno. E, por exemplo, uma boa natura, por geral, a uma central liberal. Todos os contornos de inteligência e imprensa começaram ao geral. O mais tardar... O mais tardar... O mais tardar... Não tinha voz, não tinha voz, não tinha voz, não tinha voz. Não tinha voz, não tinha voz. Não tinha voz, não tinha voz. Uma porrada de gente com seus intercursos e direitos que eu lá. Eu sei no mundo, mas como é que foi? Eu não sou o Nárcio Pachismo, ou sou o Nárcio Pachismo. Sou o Nárcio mais autoritário da autoritualização. Eu não gosto de analisar isso. É Renato. É Renato. E ele também. É claro que aqui, se você não para isso, com o fato de que você não precisava desse fio da parede, porque antes tinha os coronéis do interior para matar o Carlos, se recrutavam do Manaus, tinha a Guarda Nacional para ele atrás, e se a Luna Vesca andava lá aí, com aquela polêmica, tudo isso que está aí no fio, tanto que eu não tinha brasileiro. Afinava-se. Mas se você faz um estado mais centralizado, e não desaparece, porque é o mesmo. Mas a nossa vida é difícil. É difícil. Eu, até hoje, fui no aeroporto, onde se dragou o resto, que são aqueles do povo, que são aqueles do povo, que são aqueles que ativos. São que ativos. São que ativos, velhos, professores. Não aconteceu agora? Como é que é aquilo? Essa variedade, aparente uma maçã em maçã, em maçã, em maçã, em maçã... Eu te amo, perdendo respeito, eu tre Bayern. E isso foi uma coisa inrepeito ao mais que houveram. Você imagina que se é um inimigo. E o Jardim é público que se impensa contra o seu regime, pela sociedade democrática, pela sociedade, contra a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, se varia com o controle impresso, com o controle da internet. Agora, o problema é que eles estão muito agora, porque tem tanta parede espionagem em cima da parede espionagem, mas nós também, quando nós encontramos o controle do país e o federal, sei lá, uma parte antiga, a outra é ligada dominicana, a outra é ligada, a raiva tem pasta, tem 30 e 40 caras, e mandou a casa, quando ele leva a obra em cima de nós, que os quais estavam, que olham ali e dizem, vários quais, as igrejas, e falam que era, olha, tudo bem, não é, como é que eu estou fazendo? Eu não tinha dinheiro, isso é do seu governo. Não foi o que mandou, eles foram. Quem mandou? Ninguém estava. Você está aqui mesmo ou não? Só aparelho a Antiquidade. Agora, a coisa óbvia, sobre esse nome do Rio, eu diria que aquela aula do Senado, que tem o nome, o chefe da Comissão do Parque, o 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 Parque. Por exemplo, o Evangelista, não é só o Carlinhos, ele é o único da vida. O Mestre, quando você passa, o Sócrates, o Mestre, o Herói da Parque, o Parque, o Parque, o Parque, o Parque. O que é que todos têm um Herói militar? Pode! Um demônio, o outro demônio, mas o que? Pode ser. Foi a da parte americana. Eu não vou. E depois, depois de alguém. Aquilo a pomer, deixou o saco. E depois, depois também tem algo de líder popular, lá no esquilo, lá atrás. E depois, se o cara é obrindo, se esquece muito tempo, o ae, no caso, entre o perito braço, lá na rede não é falta um rumo. Mas, eu vou falar na palavra de Edmar, o nosso presente, o ex-presidente, não é francês, não é tão bonito de base. Mas, se fosse eu falar, eu quero até isso também, mas eu não me lembro. É na parte da Góris, eu devia estar se juntando. Eu devia ter pensado, espera aí, o anívio que foi o herói da paga, eu não sabia a morte. Então, o Abelão diz, já me perguntará, daqui a qual está a dar uma segunda, tem que estar aqui. Tanto trabalho que tem a depressão está com a conta dos heróis, que é complicado, pronto. Um dos heróis tem a sugestão. Não tem mudança de lugar, não tem mudança de lugar, mas não tem mudança de lugar. E eu, seguramente, tiveram notado que eu não fizeram muda pela terra. Não, não tem nada. Não, perdoe. Ele compreviu o mundo. Mas a tipo dos aparelhos de sangue, o motor de uma pressão é uma coisa negativa. E piorou. Piorou. Mais que isto, uma ligação e a monopolização também é muito grande. Então, eu quis me perguntar, quem é que mandou o Bulldog? Se eu deixar uma campainha invenciou, se eu não dirá com quem? Quem é que vem a ganhar com aquilo? E aquilo que o monopólio total, da televisão, da estrangeira, é uma opção. Quem é que mandou aquele ministro trabalhista, onde é que? Da BBC, que é a única estação da televisão estatal que esconde-se tudo aqui. Eu estou tão fútil com essa coisa, que não pode. Eu estou dizendo, ah, não pode, mas se é tudo antes, eu estou toda. Pronto. Então, eu estou. Está tudo aqui. Para com esse negócio de teres doutorais, de chocsar, de minhas grandes americanas que iam tomar tudo. Não vou tomar. Eu estou com uma estatal antiga, que é tábio. Agora, nós temos uma estatal. Como eles só imaginam o povo. Ah, fazer estatal, ter uma televisão estatal, leva um estado, e o estado, então, que era controlado. Não há ideia de ser. Não há ideia de ser. Eu nunca vi. A empresa que escreveu uma larda, ser controlada, eu estava lembrado. Ah, eu acho que ele dá voz grande, que daí até hoje. Você me dá um novo a voz, mas isso nem ali. E quando eu me massacrar, eu sei. Você está muito bem. Eu quero saber como vejo os jornais da época, você ouve a pesquisa? Se alguém aqui está fazendo esse negócio da esquerda, se alguém me for organizar, gozar, se a de Monsardins compreendeu, porque era uma doutora. Mas o assunto, já não era uma doutora, amanhã, foi. Era uma cidade. na cidade, da empresa, eu falo aqui. Como empresa, ela é por cima, montagem aqui, plantagem e montagem, vamos aqui em cima do outro material, que é uma construção, que é uma construção em sua casa, que gosta da uma rede, mas que é esseiße. É muito complicado, a coisa do motor é muito complicado, e não acha que seja possível o que o Estado também. É claro que você dirá, bom, mas o nifonsalista é igual, não é legal, não é legal, isso é legal, não é legal, então isso é não, precisa ter uma direção de Estado, precisa não é legal, não é legal, o Brasil é um estado de controle, se tem um aparelho de Estado que controle o governo, é! Sabe, a luz se erra não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Isso eu venho a dúvida, eu acho uma simples ordem do sistema do economista, é claro, Julista! Hoje é o outro dela que é da jornada econômica. O Juntinho da Folha nasce com uma coisa fantástica. Alguém não se deram? A gente não se deram. A gente não se deram. Eu não sei se deram. Onde vai? É de fantástico. Mas por quê? Enquanto ele é doente, ele faz música popular. Ele é bom, pode mais ator. Hoje, é só o que os empresários estão falando? Não. É só o que os empresários estão falando? Não. É porque o objetivo é que se não tem magra nação, se não há no espírito, está claro. E tem focas ali com a idade que não podem lutar. E nesse tempo eu estou ouvindo. O Pupim é moedadinho, foi o universo do Camorre, o Pupim é chateado. É assim que o homem promete, o aeroporto, a marcação de uma grande alta, o carro da cabeça, hoje, uma grande grande coisa. É um evento primário. As empresas primárias são, em bem geral, diferentes que elas são mercantilhas. Então, o bom é o mercado. Se não é legal, não importa. Preciso ter alguma instrumento de comunicação está. Mas há algum mundo, não que os Estados controlam isso. E do que vocês querem fazer? Seus caras, os Estados, não são tão alterados. Então, eu quero saber da região, se os educados ou não são legais, não, não. Eu quero saber. Existe a força do Céu de Alenço, o próprio Caio. Mas estava a menos. Cidade estava a menos. Alguma droga ele estava a menos. Alguma regulação. Você ia poder que dê alguma desgraça. Não há um corpo. Ele se colocavore a senhora. Onde ele é a mais forte praia-masquilha, a mais forte em cinema-masquilha, o mais forte em brava-lhe-masquilha. Ele está. Tem o que? Não é o que eu estou a dizer. Não é o que eu estou a dizer. Mas o mais complicado. Ele é o que eu estou a dizer. Alguém? Os de Vargas sempre abrindo a fala dele com trabalhadores do Brasil, trabalhadores do Brasil. Hoje nós podemos falar desempregados do Brasil, desempregados do Brasil. Quando o espírito de Vargas será voltado à cabeça dessa gente aí para que nós contemos a dizer novamente, trabalhadores do Brasil no Brasil, não tinha medo de trabalhar com o Estado do Brasil. É necessário desse país. É necessário desse país. Tem que ter um pouco a partir da parte do Brasil, de forma alta. Não sei. Não sei. Mais gente com carteira assinada no trabalho do Brasil, não sei. Não sei. O trabalhador do Brasil, por isso que alguma chamava populismo. É porque ele estava, ou ele estava, no PTB, enquanto a obra de pressões sindicais do PTB, ele estava falando do Estado, do trabalho, ele falava para o Brasil também. Mas, na verdade, quem chorou, dizia, raio de Deus, foi o povo não pobre, que quebrou tudo e passei louco. Porque ele era meio que o pai do povo não pobre. Era assim que compre mais a coisa da cultura do povo brasileiro, da cultura brasileira. Isso é técnico de Vargas antiga. da cultura brasileira e da orgulha nacionalista. Que é uma coisa que realmente, eu vou dizer, todos os símbolos nacionalistas, trabalhistas, trabalhistas. A reação do reação do reação dos símbolos arquitetos. Quem me adugiu na morte, não foram os pecados por ele, aliás. Estão fora. E não foram os baristas. Não foram os baristas. Não foram os baristas dos povoários dos grátis. Eles eram os baristas. Não eram os baristas. Estavam outros baristas. O povoão. O povoão. Para quem aquele salário mínimo de 54? É o farol! O farol! Está na verdade. Não preciso dizer. Pensamos também que eram, que tinha esperança de entrar. Está claro? Que tinha sido de uma política e não. Já tinha o começo da saúde pública, já tinha o começo das caixas de pensão, tinha aprovação, só que isso era algo que não foi. Não é que desapareça, mas as continuações desaparecem. Olha, de novo, é que se reparar, quando eles descalpezavam, não tem era o que se trabalhavam ali nas políticas sociais. Pode ser exigida, mas eu diria que está dizendo. Mas ele podia trabalhar no Brasil e, por isso, é que ele escreveu Paulo Cheney, que era bom dia. Ele estava falando. E como ele não estava falando dali apenas para as caixas, ele estava usando a bola para o Brasil para falar da turma. Ele realmente achava que ele estava dizendo assim, Sim, ele teve um lugar comigo. Olha, tem a barra da bolsa da bolsa aqui? Alguém que não lembre, se abre a favor, ele disse que era um lugar da Yesimosal, como é que é isso? Ele estava dizendo. Não é que ninguém quer nada, a base da polícia dele, vários 결os. Não, tanto pelo gol do senhor Camilera, quanto pelo Estado do Céu. Pois é, porque eles, assim, estenderam a série bem tocante com o nosso pecado, porque ele não gostou, passou no pecado. Quando o que estenderam? Claro! Se vai dizer como é que? Quem estendeu a focaria da presidência? No caso, no caso, no caso. As empresas entraram, mas não aumentaram. Mas quem começou ao poeiro? Está claro que eles não fazem o pecado. Sim, mas também, se ficar com preso. Ou então, no forte, ou então, não ia dar nada, está claro? Não ia dar nada. A herança sindicalista, o avanço dos trabalhadores, com raza política, com raza cultura. E nós sempre, cada vez que derrubemos, a instala-labor. Então, quando o Vázquez interrompe, ele interrompeu, interrompeu. O avan, o movimento sindical, o Dó, interrompeu. E quando ele fez, depois em 42ª Lei, ele deu a possibilidade de uma nova onda sindicalista. Ah, mas é do controle do Estado? Não! É do controle de um dos partidos do Estado. Não só Estado, em geral. E se bem que ele tinha lá uma rede de controle, a Polícia poder controlar as cartelas de trabalho, essas coisas, aqueles que têm matéria, que também têm ambulância. E que ao dar as cartelas de trabalho, era a maneira que ele tinha, e os cartelos estavam os milhares. E os caráMS , aquele que estava a carácter e a descargavam da mesma maneira, e os carácteres, que sejam os carácteres. E a pessoa que ela era, a coisa que o Dó, este é o Dó que o Dó, este é o Dó que criteria. Então, antes de sair ao Dó, o Dó que o Dó que o Dó que o Dó que foi ali, mas o Dó que a Dó que o Dó que o Dó, o Dó, o Dó que ele tem e o Dó, o Dó que o Dó que tem e o Dó! Se não, ela fala o quê? Como é que eu vou dizer que não fez? Fez, que são fáceis. Isto impede as terras maiores como o povo, de que fundou o Estado Nacional, não era nada. Ela fundou de uma maneira humanitária. Bom, primeiro não era, de 30 a 30 em 30, não era humanitária. Construção índia, Construção índia, não ia faltar nenhuma, mas não era. Claro, eles tinham um admirado para as ideias, mas de um lado teve uma tentativa de golpe comunista, e do outro lado teve uma tentativa de golpe de gravidez. Eles tinham todos aqueles policiais, mas agora assim, agora é humano. Corpo em quem? Com os direitos. Aí olharam só que, ademais, tem uma guerra. Lindo. E ademais, eles ficaram iniciando aí com o cara. Pecaram para lá. E foi assim, é para a política deles. E quando depois ele volta, aí sim, como popular, ele chamou para lá o povo dele. Ele chamou assim, realmente não era o homem do povo. É por causa do solitário. O Vacas não era uma elite cosmopolita, oricárnica clássico, apesar do que esse homem verde não era o homem verde. é como que ele era o homem que criava barras. Ele tinha uma sujeira alíngua. E não gostava do povo, é que era. Mas o homem é todo o homem, claro, é o horário que faz tanta coisa, claro. Era o homem, qual era o homem que faz aquilo? Era a sua hifra! Ora, era a sua hifra! Ora, a ele passou a hifra! Afeia de hifra, de hifra, de hifra, de hifra, de hifra, de hifra, de hifra. Mas que começou, com ele, a partir do 42, uma nova onda de sindicalização, que é negável, que é negável, e que ela se colocou pela década de um tempo, é negável. Eles conviveram na sindicalização, de um lado e com o outro, querendo uma parada em grande as vezes, caralho! Eles diziam que era negável, e eles não perguntavam, caralho! Enfimam-se em cálculo, por causa do nismo, perguntavam-se, quais eram as mulheres em comunicação? Eu falei, se não era a questão daquilo que nem o joaquimzão da ditadura. Perguntavam! Nem foi mais! Eu tenho aquela conta do Estadão, que tem que ver o Deus como ministro da sua ditadura, e o outro também tem que perceber. Isto é que é assim, aqui não tinha o próprio reto Alexandre, como ministro da República de Esquerda, qual é? Eu estou dizendo assim, esta composição ideológica no Brasil não é muito amigo de classe, como eu disse, ou os trabalhadores, que estão em construção a massa de ciências, porque eles eram gente. E era isso que era simbólico dele, porque ainda havia orativo a coisa. A nação, o Estado Nacional, os trabalhadores, e como não usavam essas categorias, a cultura, a autoestima, a gusto, o coral, o ministro da Educação, que deram a aprovada em porta, que tome lá, o estudo livre, que tome livro, está com as coisas antigas. Ele tinha a ideia que precisava fazer uma cultura, um Estado e um capitalismo nacional. ... ... ... ... ... ... Eu estava me esperando e não fui. Ah, eu não posso ir daqui. Aí eu não posso. Chegais? É. Mas agora eu não fui. Ah! Agora eu não vou usar tempo que se dá no início. Ah! Não, rapaz. Não, mas é mesmo. Porque assim não dá. A história está no que dá. Deixa é merda. Quando? Eu quero saber. Na hora que se fez a história, quais fui? O que se lançou? E ele lançou praticamente todas as consignas nacionais. A da cultura, a dos trabalhadores, a do mercado de guerra, a da industrialização, a do Estado de Nova Iorque. Vamos lá só. A mão fecha. Bom, porque não é uma obra desse fato. Tanto era uma coisa válida que, a pensar em tudo, continuou. O que é que eu detesto o regime militar? O nome dele. Que nome é liderança política? O que é que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Ele ia fazer, você ia causar. Você não deixava entrar. Então, na verdade, você não deixou que inómeras. Pois é! Pegaram a geração em 68, que eram rebeldes. Então, rebeldes. que vai ser em 1965, diretora académica da Escola Parada de Mânia. É importante. Só que você diz assim. Todas as coisas neste país só de cima. Só de cima. A intenção que dá é que a marca Constituição é sempre interrompida. Não é que a Constituição foi interrompida em 1964. Ela é extinta. Se você vê o movimento básico de interrompida, o que é isso? Mas a Constituição foi interrompida. Porque senão ela dá para mim. Senão você está faltando. Aí você pega um liberal para o outro, preta voltar atrás. Consegue voltar atrás? Consegue. O primeiro que ele tem que ficar com calma, deve ser diferente. E o imbana da minha, da nossa, da nossa democracia, deu o que deu. E depois ao tempo, ali olharam também, agora não vai voltar para trás. Mas isso é ruim. O que é ruim? Porque você estava em um básico, vivas que eu sabia que ninguém ia fazer. E um mandou. Os caras que se limitaram em volta, por agora é quase pouco. Aí olhe, não é porque eu acho, porque eu tenho que dizer que era um coitado, alguma maladeira, ou seja, não é isso. Não é isso. Não olhava assim, então veja o que está acontecendo. E não veja. Não veja. Se você falar com o outro, que ela era, que ela, que não gostava. Mas no início, essa orientação, que tem muito de ser, com a colagem internacional do Brasil, é uma coisa. Com vários desses problemas, não tem. Porque ele não pôde colar. Ele pôde negociar, mas não colar. Então, para a gente dizer, que ele é nacional nele. O que? Quem é nacional burguesa, é nacional populista, é nacional popular, é uma coisa que não se quiser. Não tem jeito. na vida adulta. Não tem. Na vida adulta, tem vários felizes. Um dos mais liberais, um dos mais próximos, um dos americanos, um dos outros homens. Até aqui, origem que ele está. Partiu. Porque eles não são iguais. nem na vida adulta, 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 Aspas de nacionalismo. Mas, o que? O programa, o programa, o programa, o programa, o programa, o programa, o conservador, para nós. Quem fez as estatais? O campo. Então, quando o campo, ele me deu para mim, no Congresso, porque a senhora é um dinossauro, estava em cima do Dom Alcântico, o que? Que do que? Está a fazer? Mas quem fez as estatais com o desmor? Mas, sabe? E agora eu, estou dizendo ao senhor que o desmorrista não tem que ir, o senhor quer dizer, não tem que ir? Nasal! O que? Mas, é que não dá, tá claro. Já conseguia olhar como professor. Ele era liberal político. Ele deixava de ser ocupação cultural, Na aula, Pércia, valeu! Uma análise, ele dava 10. Ele disse que era o final do emitir. A candidatura mais está na parte dele! Sabe aí? Imbulho! Começa com a Contra da Versailles. Vai, com a EPS! Covarde! Covarde! Da linha esquerda do Itamaraty. Olha a maluquice! Portanto, é nacionalista, no veneno primitário. Vira entreguista. Entreguista com o avô do Supremo da Versailles. Está claro! No Jean é embaixador, em Rocha, apoia o Jean na negociação. Pô, volta! Vai com a tempão de vizinha primar, até certo, elas dão e seguiu a carreira de todos os conhecimentos. Aí vai o deputado federal, me enxerga a minha paciência, me enxerga o policial, e eu estou dependendo do deputado. O senhor é que me enxerga? Não, devem ser como nós que criávamos o escandalismo. Mas o policial que criou, nem foi o Vargas, o Vargas sorriu no PSL. Quem criou ele? Ele falou para nós! A coisa é minha, mas a gente criou para vocês. Isso é aquilo que está claro! O projeto Vargas que fez foram vocês, seus inteligentes. Porque, agora, a gente trabalha a mim, eles é que levaram as mesmas consequências. É ou não é verdade? E o cara disse que está bom! Está claro! Aí o outro vai, vai lá, a coisa da previdência, para o campo. Mas depois nós vimos. Aí você tem que liberar o nosso esquerdo. Não, mas a previdência é para o campo, não vem o outro, 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 não vem o outro. Não vem o outro, não vem o outro, não vem o outro, não vem o outro. Não vem o outro, não vem o outro, não vem o outro. Não vem o outro, não vem o outro. Agora, não sei. Era melhor tirar os salários mínimos a base da previdência. Se eu fazer o lucro da cura, ainda pouco. Aí, realmente, não termina, quer dizer, é uma coisa tão insidiosa, que não só nós estamos mas é defensiva ainda, porque acabou a época da hora de olhar, acabou o cacete, porque já está aí. Então, você está, o tempo todo, é defensivo. E ainda tem, depois da defensiva, ainda tem que entrar na ofensiva, para ver a situação dos aparentes, dos aparentes, dos aparentes, dos aparentes. Até com o nosso Estado, com as empresas que estão, nacionais, internacionais. E aí, você tem que fazer as tarefas todas. Você tem que fazer todas as tarefas de novo. Só para um plano mais alto, claro. Você tem que retomar o domicilio, retomar o caiba, retomar o vácuo. Pô, daí é demais, ou não é? E cada projeto que quer retomar, a sociedade tem ideias que é para tudo. Então, quero indicar a tudo. Mas, então, há uma opção criou o que é, o próprio bairro. É a questão de estar, a questão de controlar tudo da população. É a questão de controlar tudo da população. É a questão de controlar tudo da formel, de incentivo. Essas coisas todas. Digo mais. Isto não é nada. Porque quais são os aparentes dos Estados, do liberal, que estão piores do que os Estados? Os Estados, do que? Por que está piores da indistência? A polícia. Mas, tira a luta maravilhosa de um aparente de Estado, mas, foi uma opção de um aparente de Estado, e a polícia de um aparente de Estado é um aparente de Estado, de um aparente de Estado. E, depois, está um aparente de Portugal, mas, assim, não se trata de uma tarefa qualquer, a colônia humana. E, desde aqui, houve interrupção. Não há bem liberal, não há bem liberal. a crise da vida externa, não apenas se convertir em uma evolução, como você tem que retomar tudo, senão você não consegue ir adiante, sublinhar. Eu posso, sem crescimento, de medida que fizer, uma forma. Ah, mas a distribuição de renda, nós fizemos a decisão para fazer coisa da gente, mas é o que faz da distribuição de renda, eu não posso se dividir. Não queria um crescimento, se eu não tiver crescimento, eu não consigo sequer equacionar uma forma da pobreza, que era a distribuição de renda, está claro? Isso é a medida que me refere, o apoio da distribuição de renda, outra coisa é a pobreza. É instrucível que a década de 70, a distribuição de renda piorou. Foi um ciclo, mas a pobreza diminuiu, está claro? O emprego aumentou, os trabalhadores sindicalizaram, apesar da vida do mundo. É claro! Isso é o que eu digo. Se você cresce, se você vive ali, se você faz aí, você faz um trabalho material para esse trabalho espantaneiro. Você desmantelador, joga tudo, tem formalidade de miséria. Fica todo mundo lá, com as pessoas detrás, para o residente, e sobram bancários, com os trabalhadores sindicalizados. Estou fazendo uma animação. Uma música de divino, quando falavam, trabalhadores do Brasil, era justamente para tirar. Ele dizia, logo, não usava a linguagem. Fácil! Ele não falava, propôs como o motorismo. Mas não falava. Ele falava trabalhador, o que é uma maneira ideológica de colocar. na terra, na terra. Por isso é que eu não lembro realmente. Não me lembro dos alemães, nem do Nárcio, fascismo. Fácil! Era doido! Era o povo, a nação. Isso era a discussão. Ele é um ativo muito contraditório. Ele é um ativo muito contraditório e ele é uma figura muito complexa. Ele é um ativo muito contraditório da nossa história. É verdade. Estrutura. Houve estrutura? Houve. Em 30, houve estrutura. Houve estrutura. Não houve. Em 90, houve. Quase houve. Quase houve. Quase a gente se encaminha para uma desgracia geral. É claro, óbvio. Se eu olhasse e outra vez era aqui. E outra vez. Eu olhava e pensava 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 e pensava. Não é só como um bom visto. É muito parecida, mas ela é boa. Já tinha gente falando. Está vendo? Nossa, já parece comparativa. Está na verdade. Está na verdade. Está na verdade. E a infraestrutura, na verdade, quer e ela está encargalando a desportação. O pessoal está preocupado com a infraestrutura porque ela não permite a desportação. É ou não é? O esporte. Outra vez o esporte. Outra vez o esporte. Outra vez o esporte. é que está que pensa. Outra vez o esporte. Um esporte real. Mas se não fizer, eu começo a integrar. Acho que não. Acho que dá para apalulizar. Não funcionou as concessões e a privacidade do movimento. Não funcionou, mas não tem necessidade da humanidade. Ou seja, tem que ter uma alimentação. O D.E. era que tinha que fazer. Essa D.E. era 161c, aquela lá, para a Bela E. Prazer. Tudo isso, nós, o Brasil, tem que fazer a vida. Não adianta. Eu não vou acertar um irmão e um morrer. Isto é uma discussão nossa. As pessoas já moram em 50. Eu não posso abrir algum poder. Roto-meado e droga-me-gero-meado. 5% do dia. No caso do Nordeste, porque era as grandes nortes estíveis. Ah, mas o outro exemplo era a Norte-Sul, a Norte-Sul. Até lá, o que tem que fazer? Até ao período. Se estão entendendo? Então, há umas logísticas do Brasil, e agora ela está relacionada da vez. Só graças a Deus não está a polarização das agências securais. É um pau-tudo. Os engenheiros estão um pouco disparatados agora. Porém, o pessoal do Partido, que era um diálogo, o diálogo pessoal do Partido, que era um diálogo. O pai deste era um diálogo. E o esteiro não estava. E o esteiro não faltava. Fez tudo lá. Era velha e era sem Cristo. Claro que não terminou. Dava e como isso disseram, não resolveu. Não é apenas que a infraestrutura cria uma polarização. Não existe. Elas é um diálogo, um tratamento, e articula, dado que já temos no setor, produtor, indústria, da pensagem da história e tal, elas vêm para trás e para a gente, para a gente, para a exportar da história e tal, finalmente, existe a possibilidade de algo que se interessa, para a gente dar uma hora que vou mais. É válido desenhar hoje o projeto de desenvolvimento econômico, mas é válido desenhar um que tem um social comunismo produtivo. É aquilo que é válido.